A vida é o que é O sonho se faz E a gente quer mais Do que simplesmente A vida nos traz Ah, meu mundo é assim Por você esqueço até de mim Você é a música E a inspiração Deixe amor eu revelar O que existe nesse seu olhar Guarde os seus medos Conte os segredos Do seu coração Acaso algum dia O tempo levar Ilusões, fantasias Mesmo assim Vou te amar Ah, meu mundo é assim Por você esqueço até de mim Você é a música E a inspiração Deixe amor eu revelar O que existe nesse seu olhar Perde os seus medos Conche os segredos Do seu coração Segredos do coração E aí O que existe nesse seu olhar